Leve o amorzinho, olha aí Vem cantar as canções e balançar Vossa nova sempre tem o teu lugar É tão lindo só cantar e viver A noite ao luar, amar, relembrar Os bons tempos da canção Que bom é ter você, a minha inspiração Que bom é ter você, viola e violão Que bom é ter você, viola e violão Que bom é ter você, a minha inspiração Te convido, meu amigo Pra curtir o nosso som O sonho de viola e violão Vem comigo, vem cantar As canções e balançar Vossa nova sempre tem o teu lugar É tão lindo só cantar e viver A noite ao luar, amar, relembrar Os bons tempos da canção Que bom é ter você, a minha inspiração Que bom é ter você, viola e violão Que bom é ter você, viola e violão Que bom é ter você, a minha inspiração É tão lindo só cantar e viver A noite ao luar, a noite ao luar Que bom é ter você, a minha inspiração 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 Diga o medo, meu amigo Que bom é ter você, viola e viola Que bom é ter você, a minha inspiração Que bom é ter você, viola e viola Que bom é ter você, viola e viola Ah, 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 ah